saiba o motivo da cara amarrada de jojo todinho rumo ao altar publicado por o fuxico por flávia almeida foto tiago andrade brasil news o asamento de jojo todinho realizado no sábado 29 de janeiro na ilha de guaratiba na zona oeste do rio de janeiro foi um momento de grande emoção para a funkeira e por isso ela mesma explicou que caminhou rumo ao altar com a expressão fechada o que virou meme na web e segundo horas depois de toda a celebração a campeã de a fazenda 12 se justificou em seus stories no instagram hoje pra mim foi extremamente emocionante eu entrei sozinha sem minha mãe do coração maria helena que faleceu na pandemia do meu pai tô passando mal o dia inteiro gente me deu uma crise na hora eu pensei que eu ia desmaiar na hora de entrar porque eu queria estar entrando com ele meu pai mas enfim disse mostrando o buquê jojo contou que encontrou uma maneira de ter a memória dos dois perto de si no arranjo de flores havia uma foto da mãe de consideração e outra do pai a artista ainda destacou como tem sido seus dias ah gente eu tenho passado por tanta coisa preconceito notas caloneosas pessoas que não vivem minha vida comentou além de se desculpar a carioca muito emocionada seguiu destacando a sensação de vazio por não ter os pais por perto no momento tão especial de sua vida desculpa se muitas vezes eu sou uma pessoa séria grossa é que eu tô calejada né gente muita porrada da vida vocês não tem noção o que foi pra mim entrar ali sozinha e olhar aquelas 250 pessoas o peso que tinha aquilo ali de olhar não ver meu pai não ver minha mãe maria helena mas ver meus irmãos de coração ali me aplaudindo, chorando, com a língua no céu da boca pra não chorar disse Jojo Toddynho ainda deixou um conselho emocionado para todos que a assistiam em especial aos mais novos eu tô passando aqui pra deixar um recado pra vocês jovens valorizem a família de vocês, os amigos, os pais principalmente disse Jojo Toddynho torce o joelho na festa de amonto estava tudo muito bom tudo muito bem no asamento de Jojo Toddynho até que a cantora passou por um perrengue e tanto a funkeira curtiu tanto a festa realizada no sábado 29 de janeiro em um sítio na zona oeste no Rio de Janeiro que exagerou na dose chegou a torcer o joelho enquanto dançava ao lado do marido durante o show do cantor Tia eu fui dançar tá, tá fui fazer a paquita da Xuxa e agora só um cataflã disse ela nos stories citando um remédio para a dor também nos stories do Instagram Jojo mostrou o cuidado que recebeu do marido Lucas Souza o oficial do exército que fez questão de colocar gelo no joelho da amada e deu analgésicos para ela nas imagens, a noiva aparece sentada e o marido coloca compressa de gelo em sua perna foi dar uma de bailarina acrobata brincou ele Lucas quebrou minha unha eu torci meu joelho meu enfermeiro disse a campeã de a fazenda doze a alegria da noiva era tanta que ela requebrava sem parar o noivo por sua vez chegou a subir na mesa de som os dois trocaram muitos beijos e ela ainda jogou o buquê para os convidados Jojo transmite asamento em livre no sábado, 29 de janeiro Jojo Toddynho oficializa sua união com o militar Lucas Souza o evento aconteceu em um sítio na zona oeste carioca na sexta-feira, dia 28 de janeiro a funkeira usou sua rede social para repostar todos seus convidados agradecendo o convite para o casório além dos convidados os fãs da cantora também sentiram um gostinho do asamento no instagram oficial da carioca alguns momentos do evento foram transmitidos em uma live a campeã de a fazenda doze contou em suas redes que decidiu realizar a festa após pegar covid eu não ia fazer nada eu ia assinar e viajar aí eu peguei covid contou nas redes sociais a cantora ainda aproveitou para rebater os críticos que afirmam ser muito cedo para oficializar a união ninguém tem que achar nada a vida é minha eu que decido o que é cedo o que é tarde para mim afirmou jojo todinho e luca souza começaram o romance durante uma viagem a cancún no méxico em agosto e ficaram noivos em dezembro siga o fuxico no google news e receba alerta sobre as principais notícias sobre famosos novelas séries entretenimento e mais mais lidas do dia veja também e aí e aí e aí e aí